Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago De Polo, você está no meu canal e vou passar aqui alguma dica para você que usa o Kindle economizar um pouco mais de bateria. Como a gente sabe, o Kindle costuma gastar muita bateria e por esse motivo eu vou passar algumas dicas. Quando nós adquirimos o nosso aparelho pela primeira vez a gente quer encher ele de livro e aí que está o primeiro erro. Por que disso? Porque quando você enche de livro, por exemplo, você coloca 30 livros, que foi o que eu coloquei e colocou 30 livros, o aparelho vai precisar fazer uma indexação dos arquivos desses livros para poder pegar as palavras dele, ou seja, o Kindle vai passar por todas as palavras do livro para jogar ali na opção de pesquisa, para que quando você for pesquisar uma palavra ela possa aparecer mais rapidamente. Entendeu? Então está aí. O que acontece? Se você coloca 30 livros, ele vai ter que escanear esses 30 livros para poder fazer a indexação desses arquivos. O correto é você colocar um livro, dois livros, três no máximo de cada vez. Entendeu? Três livros de cada vez. O correto. Outra coisa que ajuda a economizar a bateria é você vir aqui na opção. Olha só. Configurações. Está vendo? Configurações aqui. Vou clicar aqui. Configurações. Configurações bem aqui. Configurações. E vai aparecer esse avião. Esse avião aqui é para você ativar o modo avião. O que ele vai fazer no modo avião? Ele vai desligar o Wi-Fi. E desligando o Wi-Fi, você vai economizar bateria. Então eu vou desligar aqui para economizar bateria. Então eu clico sobre. Vou clicar sobre. E desliguei. Ele vai aparecer um avião aqui em cima. Espera aí. Vai aparecer um avião aqui em cima. Ele vai aparecer um avião aqui em cima. Então essas são as dicas que eu passo para você economizar um pouco de bateria no seu Kindle. Uma coisa muito interessante também é evitar encher de livros. E eu particularmente coloco meus livros dentro da própria Amazon para poder já baixar diretamente do Wi-Fi. Depois que baixo tudo eu desligo o Wi-Fi. E aí passa a durar semanas a bateria. Então muita gente vai reclamar. Por que minha bateria está acabando rápido? É justamente por esse motivo. E quando nós já adquirimos o aparelho, a gente já quer encher os nossos livros. Então no começo a bateria vai sim acabar rápida. Outra dica importante é você mudar a fonte para uma fonte mais fina. Então você clica no seu livro. Por exemplo, eu tenho um livro aqui. Clica nele. Mete o dedo no livro. Agora você clica aqui em cima, abre o menu. E aqui vai ter a opção exibição da página. Clica nessa opção. Exibição da página. Aí vai ter aqui configurações na fonte e na página. Você vai clicar nela. E aqui você vai escolher uma fonte leve. Por exemplo, essa aqui. Palatino é uma fonte leve. Uma fonte fina. Aqui na parte negrito, você deve deixar zerado. Se ela estiver assim. Lá em cima, no negrito, ela vai gastar mais. Então eu vou zerar essa parte negrito. A não ser que eu tenha dificuldade de ler. Aí eu coloco um negrito maior. E aqui o tamanho da fonte. Você pode diminuir um pouco. Ou aumentar. Deixando um tamanho legal. Não muito grande. Para não gastar tanto. Então, são coisas que ajudam. Está vendo? São coisas que ajudam a economizar um pouco de bateria. Outra coisa legal. Terminou de ler um livro. Você aperta o botãozinho aqui rapidinho. Aqui de trás. Só uma vez. E ele vai para o descanso de tela. Só que ainda vai estar gastando. Então, se você não for usar por um longo período de tempo. Você segura e desliga. Espera aí. Desliga de verdade. Segurando. Vou botar um aqui no centro. Vai aparecer aqui o menu de desligar. Aí você realmente desliga a tela. Desligar, tela. Aí sim. O seu aparelho será desligado. Ele não vai ficar no descanso de tela. Ele vai desligar. Economizando bateria. Por mais tempo. Eu vou ligar de novo. No mesmo lugar. Configurações de fonte e página. Você clica. E aqui você vai na opção lendo. Lendo. E na opção lendo. Você desativa. Essa opção aqui. Tempo restante do meu ebook. Você coloca nenhum. Que aí ele vai economizar no cálculo. Entendeu? É uma forma de economizar mais ainda. A bateria. Se tiver desativado aqui. Embaixo. Se tiver aqui ligado. Você clica. Para desligar o relógio. Ó. Vou desligar o relógio. Pronto. O relógio sumiu. Assim você vai economizar um pouco mais de bateria. Entendeu? Então são algumas coisas legais. Que você pode estar usando aí no seu aparelho. Para economizar bateria. Então espero que tenha te ajudado com essa dica. A principal delas é. Não coloque de uma vez. Arquivos e ebooks dentro do seu Kindle. Não coloque de uma vez. Vai colocando passo a passo. Entendeu? Para ficar melhor. Se você colocar de uma vez. Ele vai gastar bateria. Porque ele vai ter que processar as palavras que estão nos livros. Para poder indexar na opção de pesquisa de letras e palavras. Então economize nisso. Coloque dois, três livros por vez. Não vários de uma vez. Fazendo isso, você vai ter um aparelho realmente que vai economizar bastante bateria. Espero que tenha ajudado nessas dicas. Valeu. Se inscreva no canal. E até a próxima.